Ora muito, bem vindos meus amigos de Equipa Oshinux e este é o 29º episódio do Watchdux, pois é, já contamos com 13 horas de jogatina e espero que continue porque eu estou-me a divertir muito, ainda não explorámos nada da vertente online, eu prometo que assim que terminar a história nós vamos nos focar um pouco nessa parte. Bom, nós conseguimos já muita coisa, pusemos o spyware lá nos escritórios da Bloom, portanto as coisas estão a nosso favor, só que nós tivemos um pequeno problema, detetaram por causa do Damien que deu de Shibu, ok, ele falou, vocês viram o último episódio, não viram? Viram, não viram? Então eu não vou contar mais a história, porque vocês estão a ver. Às vezes fico sem saber, é tipo, eu gosto de fazer um pequeno resumo para vocês se relembrarem, mas estejam atentos e vejam o último episódio que ficam a saber. Bora lá, vamos para Chicago, né? Acho que sim. A sua é que tudo tem que fugir? Tá. Tá de chuva, pá. Tragam os papéis e... Sendo muito pelo ataque. Não precisa. Eu tento não ficar mais apegado às coisas. Já me acostumei a perdê-las. Preciso aprender a fazer isso. Não esqueço as coisas tão fácil. Ah, eu sou o Monte Santa Helena agora, pode acreditar. Mas isso não quer dizer que eu não sou grato. Apesar do contratempo, sou um homem livre agora. Te devo uma. Mas como é que é, cara? Então, você tem um lugar para eu ficar? Ah, nós... Nos apostamos da sua antiga estação do CTOS. Não, o bunker? Tudo bem. Mal posso esperar para analisar esses arquivos seus e ver o que causou toda essa maluquice. Os dados não podem vazar, Tibor. Eu vou trocá-los pela minha irmã. Não precisa se preocupar. Você me fez um favor. Agora é a minha vez. Espero bem que seja assim. E olha uma coisa. A Clara... Eu gosto dela. Nós temos uma amizade assim meio que colorida. Portanto, nada de te fazes à Clara. Ela é minha. Tá bem? Estamos esclarecidos, oh Tiborna. Já lá chegámos ao bunker? Boa. Como é que é, Clara? É o peso de trilhões de bytes de informações na ponta dos seus dedos. Bom, vai ter que ficar sem chamar a atenção por um tempo. É sobre o quê? Eu não sei. Ela está ligada a um antigo trabalho. E alguém não quer que eu descubra o porquê. Que bom que você está bem. Que tal me contar o que aconteceu? Espionagem corporativa. Policiais corruptos. Grandes explosões. Quem é você? Esta é Clara. Clara, este é o Tiborna. Também conhecido como o lendário Raymond Kenny. Sério? Tu e eu? Todo mundo aqui é bonito, gatinha. Não. Eu... Eu... Quero dizer. Eu sou sua fã. Enchanté. Já chega. Colhaço. O que houve? Não, o Damien esteve aqui. O que? Como ele soube? Eu não sei. Ele está tentando um acordo. Algo com a Bloom. Não tinha me falado isso. Espera aí. Não, espera aí nada. É bom você me contar no que está metido a história toda. Eu não vou decriptar porra nenhuma. Fala. Damien e Bloom? Não precisa se preocupar com isso. Eu é que... Com o que preciso me preocupar, Aiden? Escuta aqui. Eu quero o nome naquele servidor. Nosso acordo agora é... Eu trago a informação, você decripta. Bom, então vou ter um problemão. Ei! Precisamos do seu conhecimento. O servidor está usando a sua criptografia. Precisamos de... Raymond Kenny. Você tem certeza que pode conseguir aqueles dados sem ser pego? Não. Ah, finalmente está falando a verdade. Bom, então é melhor você ir, cara. A Clara pode ir me contando umas coisas. Obrigado. Parece-me uma ovelha. Oh, Clara, pá. Toma cuidado que esse gajo é malandro. Esse gajo é malandro. Bom. Pois é, estamos metidos numa alhada. Como se costuma dizer em bom português. Tá, 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 tá foda, cara. O que é a minha banda de mal compreendidos? Clara nos monitores. Este bone me ajudando a violar a fortaleza de Iraque. E Jordi... Bom. O Jordi faz o que o Jordi faz. O Jordi é o Shinoka. O gajo é hilário. Eu acho bem piada. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Nas minhas habilidades. Uia. Doze pontos. A gente tem de gastar isto. Sinceramente. Já começo a não saber. Eu acho que a gente agora vai começar a apostar um pouco no combate. Velocidade de troca de arma. O que é que é os outros? Cadência de fogo. Danos. Ok. Todas as armas. Sniper. Ui. Esta árvore é importante. Esta arma é importante. E eu vou começar pela proteção. Oh yes. Vou começar não. Vou começar e acabar. Ux. Boa. Esta não posso. Competa-se cinco esconderijos. Ah. Para desbloquear. Tá. Eu não tenho isso. Muito bem. Aumenta a quantidade de explosivos. Muito bem. E já não tenho mais. Isto é para quê? Ok. Vamos aí. Felicidade com que a gente troca as armas. E esta é o quê? Armas semi-automáticas são mais rápidas na cadência de tiro. 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 Sim. Eu não vou entrar naquela ratoeira. Não vai precisar. Preciso de você atrás de uma mira. De novo? Ah. Aí já é mais razoável. Ei. Você não vai adivinhar onde eu estou? Não vou de jeito nenhum. Estou regando a sua planta. Morre isso. Passa para ele. O quê? O quê? Nasguia. Se você não falar, você não sai. Ah, não. Anda, por favor. Eu não tenho nenhum nome. Você não entende. Eu estou preso. Eu não consigo parar. Eu não consigo parar de ver aquela garotinha. Ela fica me olhando. Cala a boca. Eu falei. Cala a boca. Beleza, chorão. Volta para o seu canto. Nossa, bicho. O que você falou para ele? Você vai me encontrar lá. No Rossi Freemont. Claro. Vou estar lá. Ok. Nós estávamos a falar com o Maurício, que foi o responsável pela morte da minha... Da minha... Da minha sobrinha, não é? Ele, pá, eu não sei se ele está a fazer bluff, porque a gente quer ser... É assim, a gente escusava estar a ter este problema todo, se o Maurício simplesmente dissesse assim... Quem mandou matar... A polícia de Chicago emitiu um mandado de prisão para o vigilante Aiden Pierce. Os cidadãos estão animando o Pierce. Com tanto apoio da população, a polícia teme que isso irá atrapalhar as buscas pelo vigilante. Se o Maurício simplesmente me dissesse onde é que estava, ou quem era, quem é que tinha mandado matar... Nada disto, nada disto, meu Deus. E a cara... Nada disto estava a acontecer, tá? Portanto, eu tentei quase com uma cena desesperada dizer assim... É pá, Maurício, diz, abre a boca, meu, abre a boca, porque eu estou farto desta palhaçada. Só que, agora lembrei-me de outra coisa, eu também tenho a minha irmã sequestrada, portanto, é mentira o que eu acabei de dizer. Eu, de qualquer das maneiras, teria de estar a fazer isto, porque a minha irmã está sequestrada pelo Damien em troca de informações. Sem o Bad Bug dessa vez, eu vou sozinho. Sei como é o lugar, fica na sala. Irak está lá em algum lugar e não vai demorar muito para ele perceber que estou vindo. Agora ele sabe o que eu estou procurando. Dessa vez vou sair com tudo. A gente quer ter a porra dos dados completos, a gente não descansa. Aquela encriptação, só apanhamos 24% dos arquivos. Desta vez a gente não vai vacilar, cara. Espera aí, estou-me a esconder porque ainda não é aqui, é aqui. Portanto, eu juro, vai até lá. Ok, bom. Sabem, eu vou fazer aquele método da espionagem bacana. Eu gosto de fazer assim. Corre melhor, é mais controlado. A exposição é menos. Já estou no Rossi Fremont. Ah, eu estou te vendo, sim. Você pode falar porque estão mexendo com esses caras. Faz diferença? Bem, na verdade não. Tem um computador aqui dentro que... Não, tudo bem. Eu realmente não me importo. Eu só tentei jogar conversa fora. Oh, meu caro amigo, você já foi! Vamos tentar fazer o menos bagunça possível. Eles têm-se... Ah, não. Aquilo é meu? Tenho certeza. Mas bom. Ui, ele está a meter a mira para aqui. Não, escondeste-me mal, escondeste-me mal. É neste canto. Isso. Espera aí que a gente não quer bagunça. A gente não quer bagunça. Só quero entrar lá dentro de boa. É, só espero que os snipers não tenham a habilidade de ver os corpos. Não sei. Meu Deus. Eu estou a arriscar tipo... Ai, minha mãe do céu. Olha! Ai, mãe. Como é que estes snipers não me veem? Eu também não sei. Agora. Quem está aqui... Vocês sabem quem é este? Este gajo é capaz de ser os piores vilões que existem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter de... Isto não vai dar certo. Tenho de pensar aqui noutra estratégia. S***. Ok. Eu tenho de matar os snipers. Espera aí. Eu podia os explodir, mas eu não quero fazer barulho. Eu não quero fazer barulho. Não morreu? Pois não. Contra ele. Ele não vai alocar um... Contra ele. Uh oh. Fica que eu já fico alertado. Ah, não queria nada. Nada aqui. Preciso. Não queria nada que eu acho fica... Oh, s***. Não! Vá aí. Ui. Ui. Droga. Não vejam merda. Cuidado, velho. Eu vou verificar ali. Vais verificar de onde... Ui. Ui. Cuidado, cara. Ui. 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 Mãe do céu. Mãe do céu. Nada aqui. Prosseguido. Ui. 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 Meus. Sniper. Estão fechado. Chinooka, mano. Acabou de ter uma puta ideia. Se você cortar a energia da porta, ela vai resetar para o código de origem correção. Eu vou testar o código de origem correção. Eu vou testar o código de origem correção. Eu que escrevi a droga do algoritmo. Não. 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 Oh, meu deus. Que bosta de granada foi essa? Eu esperava um monte de moleques com armas baratas. Esses caras parecem militares. Conheço o pai que eu quero tirar aqui dentro. Eu vou testar o ar. Oh. Bom, eu sou um pouquinho mesonho. A juventude de hoje, hein? Caramba, eles continuam vindo. Tem certeza que quer entrar? Eu não quero entrar lá, mas não tenho escolho. Esse é o seu problema. Você não vê que tem negócios muito melhores por aí. Você fica preso nessas suas aventurinhas que nunca terminam bem pra você. Acabou. Por agora. É só um pouco de... Acertei. Peguei. Mata, 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 mata. Mata, ajuda-me. Pessoal, agora há aqui uma situação. Eu não preciso... Acertei. Mata, mano, mata. Oh, isto não é nada. Espere. Vem, 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 vem. Quem é que ouviu o barulho? Ele está a levar tiros, o grande. Ah, desligar isso, desgraça. Ah, mano, se eu tivesse... Acabou? Acabou. Eu não estou vendo nada. Olhar por ele. Nice. Nice. Sim, sim. Você ficou com a parte fácil. O quê? Agora morres neste último tiro, não me digas. O que é isto? Wow. Ah, esta aqui é a shotgun automática, não é? Ah, a gente já tinha, não percebo porquê que... Não sei, é que eu às vezes comprar, mas depois morrer isto não fica gravado, é meio estranho. Bom, pessoal, eu não percebi o que é que foi aquela conversa, porque aquilo foi na altura que deu errado na minha entrada. Mas parece que agora já está tudo tranquilo. Não dá para entrar. Porquê que não dá para entrar? O que é que eu tenho de fazer? Espera aí. O que é que é que eu estava a conversar? Shinoka! É que eu não entendi o que eu estava a conversar. Estavam a conversar qualquer coisa, entretanto o Shinoka ficou cheio de... Não dá para entrar por ali, meu. Alguém me diz o que é que eu estava a falar. Empelhadora? Talvez. Talvez. Mas ele não salta a minha personagem, ela tem problemas... Articulares, ele não consegue fazer um salto. Eu não percebo porquê que a porta não abre, eu não sei o que é que é que é suposto eu fazer. Ah... Deixa eu ver o que diz aqui. Entra. Pois. Entra. Ok. Entrar. Tá. Estava a pensar, será que alguém tem um E.K. aí qualquer? Pode ser. Pode ser. Até porque o nosso amigo matou aí uns caras. Pois é, pois é. Ele matou uns caras, mas eu nem sabe aonde. Ele matou. Sabem que as vezes eles tem os hackings. Não, mas não dizia faz hacking para obter entrada ou qualquer coisa assim. Como é que é a Shinoke? Tens alguma ideia? Ei que carrinhos de compras de alvoário cara. Sabes para onde é que é para ir? Sem registro, sem registro, sem registro e dá de erro. Este gajo ainda é pior do que eu. Bem, humm... Eu não sei amigos. Eu não sei se isto bugou, deu algum tipo de bug. Sinceramente, não sei o que passou. Espera ai. Não sei mano. Se calhar tenho de voltar um checkpoint atrás. Se isto fosse para vir por aqui. Provavelmente ele dizia que era para vir por aqui. Agora isto abriu. Mas aqui não há... Queres ver que a gente está... Oh my god. Aqui isto abre. Não. Havia aqui uma porta da missão passada, mas... É tal coisa. Supostamente isto devia indicar. Agora nem dá para entrar. What the hell. Penso que isto... Houve aqui um bug. Estão a ver? Penso que isto houve um bug qualquer. Eu perdi a fala mano. Espere ai. Vamos aqui tentar subir nesta lixeira. Aha! Só pode ser isto. Hum... Hum... Possa... Meu lá se foram as minhas esperanças. Isto não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. A mim está triste. Vou ter de botar um checkpoint atrás. Não sei. Só dar aqui um check por trás. Outra vez. É estranho para caraças. Deixa eu ver aqui. Recarregar. Última gravação automática. Pessoal vai ter de ser. Peço desculpa. Eu podia fazer isto de modo profissional. Que era vocês não tinham de estar à espera e... E passar de um segundo. Zau. Já eu estava. Mas eu não sou profissional. Peço desculpa. Hum... Pois. Pois é. Houve ali uma conversa qualquer que eu não apanhei bem. Meu... Já estou no Rossi Fremont. Ah... Estou te vendo sim. Você vai me falar porque estão mexendo com esses caras? Faz diferença? Bem... Na verdade não. Tem um computador aqui dentro que... Não... Tudo bem. Eu realmente não me importo. Eu só tentei jogar conversa fora. Tentinho. Sai daí. Ah... Meu Deus. Eu sei que estou muito doido. Eu estou muito doido. Olha se eu acertasse... Eu... Eu nem percebi o que fiz. Porque se eu acertasse naquela... Botija, bye bye. Eu não quero alertar ninguém. Será que sou... é arriscado pra caralho, vocês não acham? Fazer assim, eu vou fazer assim. Vou mandar isto bem para longe. Bem para longe, não será bem. Para ali. Vá lá. Vá lá. Clara, quando eu estiverem, virá para o outro lado. Não, não me vejo. Não me vejo. Clara, consegue abrir essa porta? Estamos dando um jeito nisso. O Cibone tem uma ideia. É. Estão usando a minha criptografia nas portas de segurança. É um pouco difícil de burlar remotamente, mas a sua garota maravilha aqui acabou de ter uma puta ideia. Qual é a ideia? Se você cortar a energia da porta, ela vai resetar para o código de origem por meio segundo. E você sabe o código de origem? Sei. Eu que escrevi a droga do algoritmo. Vamos tentar. Estão usando a minha criptografia nos costumos. Tenta. E ela não gostaria de ter uma cura. Eu cheguei às respostas. Mas eu não quero saber. Ela abriu. Você pode não agradecer com isso. Tome cuidado Ida. Uau! Deu certo! Acha que eu não sabia que estava vindo? Pessoal, 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 pessoal... Eu vou arranjar maneira de tirar esta música, tá? Porque não convém ter músicas aqui. Volume das músicas. Desculpa, tenho que tirar. Estas assim de raps e coisas conhecidas, senão isto vai dar problemas no meu vídeo. No YouTube. Já sei como é que é. Sorry. Very sorry, my friend. O YouTube é uma bosta. Ou então deixa só meter assim muito baixinho. Deixa eu ver. Ok. Que suiste. Pumba! E... Zau! Espera aí. Temos granada. Temos granada. Temos tudo, amigo. Olha ali. E agora você... Vai falecer. Aham. Check. 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 Muito bem. Isto aqui é bom? Olha o Iraque. Está a mastigar. Está a mastigar. Está a mastigar. Vamos embora. Tanto vamos fazer aquele passeio que nós já conhecemos. Você acha que sabe tudo sobre a rede? Hahaha. Bem eu também. Sim. Hum. Oh yeah. Eu sou uma pessoa muito ruim. 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 Vamos ver. Eu posso usar outras. Querem que eu utilize a capa. Olha. A Goblin tem uma arma muito boa. É a Burst. Dispara três tiros. Tá. Tá. Mas é muito potente. Eu vou vos mostrar. Que enquanto que não enviaram algum lugar. Ai. Essa é o problema desse mundo. Volta de educação. Saúde de cima! Da minha corte. Nós jogamos o jogo muito bom. A polícia pensa que estamos vigiando a chuva. Boa! A torna Não precisamos. Eu tenho o sujeiro de todo o mundo. Você não pode encostar em mim. O que eu não desejo? E vim logo do prefeito também. Só preciso esperar cada um momento. Você é horrível? É por isso que fica-se escondendo no seu buraco. E já está quase chegando. Você precisa de um tempo para pensar. Agora tem negócios no paraíso. Quer me fazer trabalhar pelo meu dinheiro? Tudo bem. Você quer mesmo dificultar as coisas, não é não? Filho da puta. Não é fácil. Vou acabar com vocês. Alcançar lá em cima? Ah, tem aqui umas escadas. Espera aí. Não. Anda cá para baixo. Ora bem. A gente pode fazer aqui um apagão maroto. Exatamente. Pode ser interessante. Cara, que fulgido. Não, agora não vale a pena fazer apagão. Olha ali, dá para explodir. Esta vai ser fácil. Esta vai ser muito fácil. Vamos aqui nos divertir um bocadinho. Ah não. Eu não quero muito. O que é isto, meu? É dinheiro? E é só papel? O que é isto, meu? É dinheiro? Eu quero que ela me deixe de uma missão felicida, saudade. O que é isto, meu filho da puta. O que é isto? Vamos lá, filho da puta. Vamos lá, filho da puta. Um dragão perna. Uma vez. Um dragão perna. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morre, palhaço! Ia quase morrendo. Mas, vá, deu certo. Não dá para fazer nada neste cara? Não. Mas, não sei, não é? Não. Agora está uma vida nas costas. Que caralho! Vamos embora! Seguro, temos de chegar ao quarto do Iraque. Tive a acabar com uma bala. Se alguém encontrar isso daqui, Você fala para todo mundo que eu fui. Porra! Estes fecheiros de áudio Eu estou a entender O Iraque quer marcar uma geração Quer marcar que foi um cara Que fez algo muito importante Conseguiu desmascarar muitas pessoas E estas espécies de áudio é Se tu chegaste até aqui é porque eu estou morto Porque entraste na minha fortaleza Estás a ver? Essa é a ideia do Iraque Onde é que eles estão? Está tenso? Onde é que eu estou? Estou a brincar com o lixo O�� Armando Onde é que eles estão? Ok Onde é que eles estão? E você está tenso? Eu que estou a atender MULDAL Nós somos esforços Nós somos esforços Estão todos mortos. Faltam um. Os gás viraram as costas no momento. Exato. Acho que nunca fiz um combo tão grande. Matei mesmo bués assim de seguida. Vai 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 vai. Não era este o quarto dele. Que merda. Eu não quero morrer assim. Não queres morrer? Então eu vou dar uma chance. Não venhas até aqui que não morres. E lá. Que caraça. Ah não era assim muito. Outro registro eu. Então eu vou gravar isso. Mas. Merda. Mas caio. Está funcionando? Está bom. Não é eu. Eu vou gravar isso. Qual é o primeiro que sempre faz? Explosivo hackeado. Que bacana. Dá para sacar o explosivo. Vejam só. Oh não. O que é que eu fiz? Não percebi bem. Ok. Aquilo era um áudio do. Do nosso amigo. Olha. Está aqui o quarto. Uau. A gente vai matar o Iraque. De certeza. Este episódio já está a demorar para chuchu. Acho que eu. A gente vai matar o Iraque. Mas vocês gostam né. Episódios de 3 horas. Transfere todos os dados do serviço. O Iraque deve estar aqui dentro. Não devemoupar. Dispare ao Iraque. Dr., Lejado TRS. Ah, se fosse uma granada. Ah ...é essa porないa. Ac 따�o. Los momentos. Tá, não. Quero esta. Esta é a melhor. Ah, mas eu já tinha uma shotgun de melhor. Tá, vai ter de ser esta. Bom, estou só a fazer aqui uma seleção, se isto houver um boss aqui. Se a gente tiver de matar o Iraqte. Porque ele deve ser osso duro de roer, como se costuma dizer. É claro, estou dentro. Você já deve estar recebendo tudo agora. É, já estou recebendo. Tibone vai começar a decodificar assim que tivermos tudo. É um download bem grande. É tudo influência do Iraq, sua extorsão. Ele tem juntado isso por um bom tempo. Pronto, já foi tudo. Volte de pressa, Aiden. Tibone já está decodificando. Estou a caminho. Meu Deus, checamos todas aquelas cenas que ele tem. E a gente só precisa de um fecheiro, não é? Mas... Quem sabe, não é? O que é que pode vir... A fazer o... Ter outras coisas. Eu já sabia, eu já sabia. Ah cara, olha pra você. Crispin. Não, não. Pierce, não é? Foi tudo você, Pierce? O leilão? Tirado. Você que está fazendo... Toda essa merda... Cair na minha cabeça? Pode parar. Eu não vou deixar você escapar assim. Tá me fudendo. Se metendo nas minhas coisas, né? Atrapalhando os meus planos. Tirado e tudo de novo, hein? Foi você. Você é o outro hacker do Merlot. É o meu trabalho, parceiro. A sério? Minha obra-prima. E você tenta tirar isso de mim? Você pegou algo que era meu e de muito valor. Eu peguei algo seu? Porra, eu nem te conheço, cara. O gajo era o hacker do Merlot. Por isso mesmo é que ele tem tantos ficheiros, meu. Faz todo o sentido. Você quer tentar foder com a minha família? Arrombar a minha casa? Tentar roubar as minhas merdas? Você sabe quem eu sou? Sabe? Bom, pessoal. Apesar de eu não ter terminado a missão. Vem em seu pequeno castelo. Está enganado. E você é o cachorrinho do Lucky Queen. Foda-se! Foda-se! Porquê que ele quis ter acesso? É! É, eu já vi o seu tipo antes, cara. Moralistas filhos da puta! Fui eu que tirei os seus corpos do campo de batalha! Eu vou garantir que você volte para a sua família! Quem sabe um pedaço de cada vez, hein? E quando eu acabar, eles vão ser os próximos! Você tem mulheres filhos? Irmãos e irmãs? Se machucar os meus, eu machuco os seus! Porra! Bom, meus amigos! Ninguém vai vir roubar o seu rabo aqui! O seu atirador está bloqueado! Hahahaha! A polícia nem ceda me foder! Foda-se! Eu sou a polícia por aqui! Você vai morrer sozinho, cara! Mordem o filho da puta! Me esmere o meu pai! A polícia está miles BYRN A polícia, ele vai mexer! Agora acho que a polícia estáchodzi! Não vem querer lutar contra um soldado, garoto. Acha que somos amigos? Que tá tudo numa boa? Vou pegar todos os seus arquivos. Seu trabalho duro vai sumir. O Melote é um hotel de primeira, com filhos da puta, brancos e ricos esperando para gastar dinheiro. Acredita em mim. Cedo ou tarde, alguém vai dirar isso de você também. Todos vão morrer por segredos. Segredos são passados de uma pessoa a outra. Essa é a maldição do poder. Isso não ajuda em nada. Você quem quis brigar, Pierce. Então vamos brigar. Eu nunca perdi uma louca do VIP. Você não deveria ter vindo aqui. Não! Ui! Ah! Tô vivo! Quem é este meu? Oh, vou morrer. Quem é que era este? Ah, mano. Não sei bem. Espera lá. Deixa eu ver de onde é que a gente começa. Senão a gente termina por aqui. Eu não queria terminar assim, meio da ação. Até porque... Não sei o quê. Mas... Eu gosto de deixar um ponto específico para a gente parar. Você quer tentar poder com a minha família? E é isso que a gente vai fazer. Ok, pessoal? Bom, a gente vai continuar para o próximo episódio. Eu sei que a expectativa ficou elevada. Antes da gente terminar. Perem lá. Perem lá. Deixa-me raciocinar. Então, espera. Ele foi o hacker do Merriott. Ok? Então, e o que é que isso tem a ver com a morte da minha sobrinha? Foi ele que denunciou... Exatamente. Foi ele que denunciou ao Queen, talvez, não sei, que andavam a roubar dinheiro de lá e o Queen mandou os homens atrás de mim, mandou o Morris, mandaram o tiro no pneu e tal. Será que foi isso? A história está um pouquinho meio que confusa, mas... Meus amigos, a gente vê-se no próximo episódio. Forte abraço. E até mais.